Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só gente, hoje eu quero fazer um tourzinho aqui com vocês, tá? Na minha construção e na minha casa nova Quero mostrar pra vocês também como é que tá o andamento das plantas, tá certo? Vou mostrar uma rosa do deserto negra que floresceu, mas isso eu vou mostrar no finalzinho Então se vocês ficam até o final pra acompanhar comigo E é isso, vamos lá! Olha só gente, hoje já tá na quinta semana da obra, tá? Os meninos já conseguiram fazer muita coisa Estão finalizando a minha casinha lá atrás, tá? Mas já tá quase no ponto reta final, final Ainda falta eles aumentarem aqui esse muro aqui, ó Vamos colocar mais um pouquinho aqui de muro Pra ficar nessa altura aqui Mas já comprei o tijolo, chegou hoje o tijolo, ó Tá faltando E... Vamos lá! Aqui essas plantas estavam lá na outra loja, eu já trouxe há pouco tempo Desculpa o barulho, é porque a gente tem um quebrão lá atrás, tá? E aqui as rosas do deserto estão florindo agora Algumas aqui, ó, bem bacana, tá bom? Eu tô com uma negra linda Aqui algumas plantas que eu já tô tentando organizar Já estão se adaptando melhor ainda Aqui é um colar de rubi Tá se adaptando aqui no novo local Aqui eu tenho algumas suculentas que sofreram As bichinhas sofreram na mudança, queimaram Mas tá ficando bem legal, tá? Vai ser... Estão se recuperando aos poucos Aos poucos eu tô organizando aqui, né? É coisa que vai levando tempo Só vou conseguir organizar aqui de fato Quando o pessoal sair daqui da obra E... E eu consegui parar aqui, tá? Mais semana eu já tentei organizar aqui algumas coisas A luz não tá tão boa, porque... Por causa do sol E o pessoal já tá visitando aqui, tá? Alguns clientes Olha esse alfinete Tudo não chama ainda, gente Eu não tive condições De... De colocar nenhum tipo de estrutura de suporte Pra pendurar essas plantas, certo? Aqui já temos que estão na sombra Estão bastante adiantadas na recuperação Deixa eu mostrar aqui pra vocês Esse aqui é o plato Esse plato certo tá muito bonito Já tenho em outros vídeos também Olha essas begonhas Que coisa linda Tenho essa que tá bem grande Tem aquela que tá maior ainda Deixa eu chegar perto dela pra... Pra vocês verem A luz não tá muito boa, gente Perdão, porque eu tô contra a luz Contra o sol Mas em breve eu farei vídeo bem melhor pra vocês Dessa maranta também Como tá linda essa planta Olha só que bacana Também tô com mais maranta ali embaixo Mais aqui Certinho? Vamos pra cá Os rabos de macaco também estão muito bonitos Eu não vou conseguir perceber bem Porque estão contra a luz, né? Mas... Fique aí Se inscreva no canal pra acompanhar tudo E eu vou mostrando pra vocês No decorrer do tempo, tá? Olha essa... Esse comiguinho em pó Que folha mais linda Olha essa... Esse cingonho branco Creio que seja um cingonho branco Olha aqui Que cor fabulosa dessa folha, né? Tá, vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês Eu fiz a construção aqui O menino tão trabalhando Olha essa... Essa arace de... Variegata Que coisa linda Se você souber a ideia dessa planta, gente Vocês deixem aí, tá? Que eu não sei bem a ideia dela Eu também não pesquisei ainda Vamos aqui? Vamos na construção mesmo, né? Ainda tem muita planta aqui no chão, ó Tá? Que eu vou organizar tudo isso aí Aquilo ali eu vou fazer prateleira Pra pendurar... Colocar a suculenta lá Como era na outra loja Certo? Algumas plantas tão bem sofridas Olha esses... Esses cóleos aqui Que plantas bonitas, né? Ó... Essa também tá bem bonita Essa folha aqui Tá, vamos lá Aqui também tem algumas plantas ainda Tomei a sofridinha Mas eu não vou perder ela não Vou reparar tudo, tá? E aqui, gente, olha só Aqui vai ter... Como é bastante... Profundo aqui Devido ao nível lá da rua Teve que fazer essa escadinha aqui, tá? Poucos degraus Quatro, cinco degraus E aqui... A obra já... Os meninos já fizeram... Rebocaram o primeiro aparelho já Ali o pedreiro Chagas E, ó... Já rebocou aqui Vai terminar Já passou os conduites Deixou as caixinhas de luz aqui, ó Sopinho E aqui vai ser a... A área de serviço Vai ficar uma... Uma pia bem aqui E ali vai ser o espaço da caixa d'água Certo? O espaço da caixa d'água vai ficar aí Tudo bem? E era isso, gente É isso que eu queria mostrar pra vocês hoje Desculpa o barulho Mas aqui ainda tem câmbio pra organizar E é isso Se inscrevam no canal Pra não perder nada E eu vou atualizando vocês da obra Tá bom? Então, vamos lá Que eu vou mostrar A minha rosa do deserto Que floriu agora A negra Bem bonita Deixa eu andar rapidão Que eu falei pra vocês que querem mostrar, né? E... Como ela tá hoje Essa planta Gente, eu tive bastante dificuldade com ela Até eu entender Como é que ela funcionava, tá? Olha aqui os meus... Os meus laguinhos de peixe Deixei aqui várias rosas do deserto Parece que gostaram do ambiente Estão florindo Olha essa aqui Que muito bonita, né? Tem essa daqui também Olha só, gente Como ela é bonita É mesmo sendo simples A cor dela é muito fantástica Eu tenho outra aqui com um vermelho Ela é mais intenso O vermelho dela Tá bom? Eu tenho mais algumas outras aqui Essa aqui eu vou mudar ainda Não mudei nenhuma Já tá precisando E olha só Eu vou ter aqui pra vocês verem melhor Eu coloquei ela no substrato bem leve Tá certo? É praticamente um substrato pra... Pra samambaia E essa daqui é a negra Gente, olha só Ela agora não tá mais preta Porque ela já abriu tem dois dias E eu vou ter ela aqui do sol Pra vocês verem melhor Vamos aqui comigo Aqui Olha só Ela na verdade quando fica no sol Ela queima Ela não fica preta Fica com a cor meio vermelho vinho, tá? Mas quando ela abre, pessoal Ela é dessa cor aqui, ó Tão vendo? Deixa eu ver se vocês conseguem ver Ó Ela é dessa cor aqui Claro que a gente perde um pouco de qualidade Por causa da minha câmera Que não é tão boa Mas ela é quase marrom, tá? A coloração E olha só Essa planta aqui Eu não conseguia fazer Ela segurar a floração Tá certo, gente? Mas agora ela tá segurando Super de boa Você vê que Ó, tá cheio de botão Então abrindo Certinho E eu descobri Quando ela tá no processo De floração, gente Eu aumento a rega A rega dela, tá certo? E eu também Melhorei a quantidade De farinha de osso Na adubação dela Então a planta tá super saudável E essa daqui eu vou fazer Enxerto com ela Com essa planta aqui Tudo bem? Então, gente Era isso Eu queria que tenha pra mostrar Pra vocês hoje Não deixe de se inscrever no canal A gente tá indo Pra os dois mil inscritos Tá bom? Então se você gosta de planta Gosta de trabalhar com essa ideia Se inscreve Pra não perder nada Tudo bem? Eu sou o Nathanael Eu sou biólogo Eu sou biologia E é um prazer Estar com vocês Até a próxima E Tchau